Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, depois de uns um mês, um mês e pouquinho, que a gente não faz um churrasco, tá ligado? Hoje a gente dá um churrasquinho de leve, tomar um bag, não é não? Vai ter um esquenta rapaziada, vamos que vamos aí, na chaca da minha tia aqui, pertinho, deixa o rastão naquele modelo, tá ligado? Vamos que vamos, pra cima, não tem tempo que a gente tá com uma carinha assada, né? Agora, vamos aí, vamos aí, vamos tentar, e é nóis, deixa aquele like no canal que tá aparecendo no canal aqui, beleza? Acompanha o vídeo, vamos lá pra você ver. Nenhuma porta de teletransporte aqui, que eu vou, que eu vou cair lá dentro da chaca, tá aqui, rapaziada, o que fazer o teletransporte ia chegar mais rápido, mas saí de lá, cheguei aqui de noite, rapaziada, olha aí, agora já é de noite, mas vamos que vamos, churrasco, estamos aqui na chaca já, tá ligado? Demoramos, porque nem fomos na missa do sétimo dia, e vamos que vamos, rapaziada, segue o vídeo aí, que a chaca já tá acesa, hein? Vamos, vamos? É nóis. Pra onde? Na porta da sala, né? Por Deus ir assim, a luz de banho é acesa. Aí o carro é perdido, vai, temiği praisu, até a memória, tem filtro. O tempo vaipresar, met protection aí, assim, a gentett ara, tá. Ele tá na metade, tá? Tem que pegar, não perdeu. Sim, tipo, que oh, eu tô teetompas ent initiando. Ah, bê? Aí não tô a panha. Aí, olha aí, tira, põe um. Ah, vamos, tá? Ah, não, vem. É uma coisa. É uma coisa na rouba. São chinélets? É um adiós, tá? Pronto. São todos. Aí, eles, pregame. Aí eu acho que ele levam o lamão, O que é isso? 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 O que é isso?